Ô mano, agora que eu oficialmente decreto que passamos de uma fase de um arco no QS&P, tipo assim, as coisas que eu tinha bolado pra acontecer nesse arco das Happy Pills acabaram completamente. Sabe-se lá, Deus, o que vem no futuro. Na verdade eu já tenho algumas ideias. Fiquei muito... Queria aproveitar, mano, pra poder agora que eu não tenho mais que tá sempre no personagem. Nossa, meu cabelo tá ficando mais maluco cada dia. Agora que eu não tenho mais sempre que ficar mantendo o personagem, queria agradecer muito a todos vocês, viu? Vocês foram foda, mano. Que apoio surreal que vocês entregaram, mano. Caralho, mano. Agora que acabou, eu posso sair totalmente do personagem e falar, mano, obrigado demais pelo apoio que vocês entregaram, viu? Caraca, irmão. Tipo assim, dentro do QS&P, as lores, elas... Elas, até então, demandavam muito dos ADMs, tá ligado? Tinha muita coisa relacionada aos ADMs e, tipo assim, tem muita coisa acontecendo lá que a gente tem que descobrir. Mas... Eu posso dizer assim que... Mais ou menos quem tava dirigindo tudo que ia acontecer nessa lore do meu personagem fui eu, a maior parte. Óbvio que envolveu outras pessoas e aí cada um fez a sua parte também. Mas, mano, putz, eu não esperava tanta fanart, cara. Irmão, eu acho que nunca na minha vida, na internet, eu tive tanta gente fazendo fanart e agradecendo e... E ficando feliz e me xingando ao mesmo tempo. Mano, que bagulho foda que a gente criou, na moral mesmo. Ai, eu tô muito feliz que acabou também. Mano, eu descobri uma coisa, velho. Fazer personagem feliz é o inferno! Irmão! Fazer personagem feliz é uma merda! Maluco! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Na moral, mano. Se você quiser torturar alguém, faça ele ser obrigado a fazer um personagem feliz. Porque não é feliz durante uma cena. Ah, beleza, se fosse só uma cena, aí beleza, interpreta ali, show, mano, maneiraço. Tanto que tinha umas cenas em que, mano, eu tentava dar a alma ali pra ficar total assim, taradão na felicidade. Mas, pô, irmão, faz 5 horas, 6 horas de live sorrindo feliz, caralho, irmão. Tava doido pra xingar o chat, tava doido pra xingar os outros. Mano, tava doido pra atropelar umas velhas na rua, chutar os cachorros, matar os outros. Tô zoando, gente, tô zoando. Mano, mas na moral, eu já não aguentava mais ser feliz, cara. Eu já não aguentava mais ser feliz, mano. Tá doido? Deus me lê, muito ruim, mano. Ai, mano. Me identifiquei. Nada como dar uma banda numa velha na rua. Meu Deus, cara, não faça isso, cara. Não faça isso. Ai, ai. Agora apaga a nossa terapia. Ih! Ih! Que isso, Striker Jack? Que isso? Que isso? Foi bom, né, gente? Foi bom, né? Tchau, 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 tchau.